Bom dia, ouvintes da Rádio Nevasca, que sexta-feira linda de sol, hein? E aí, você já pensou em ter proteção veicular? É, quem tá falando aqui é o Reginaldo Júnior, falando da Autotrópica, que é especialista em proteção veicular. Fique pra mim, 991-414210, fique protegido ou chegue aqui, na Rua Princesa Isabel, número 33, no Parque Maderil, na minha mercearia, eu atendo aqui 24 horas, disposto a proteger você. Ligue pra mim, 991-414210, fique bem, fique tranquilo, fique com a Autoprópica. Ótima sexta-feira a todos e um ótimo final de semana, grande abraço ao Lucas. Tempo e temperatura. Pois é, tempo com sol em São Joaquim, na Serra Catarinense, nesse momento, temperatura na marca dos 13 graus, ponto 6, umidade em 63%. Tempo e temperatura. Oferecimento, cooperativa de crédito Cressol, na Juvenal Mato e Centro. Fone 3233-3608, placas na hora. Trocando a placa do seu veículo de brinde, você ganha o suporte com o nome do município. Fone A, 999-29-3526. Quer concorrer a uma moto Honda Bro zero quilômetro? Na Cressol, você tem a chance de ganhar. Invista na sua cota capital. Além de você ativar seu poder de financiamento, ainda pouca, com segurança e praticidade. Capitalizar é acreditar na sua cooperativa. Confie em quem respeita você. Seja sócio, venha para Cressol. Lages no bairro Guarujá e Santa Helena. Também em Correia Pinto, Ponte Alta, Otacílio Costa e São Joaquim. Você vai fazer a transferência do seu veículo? Precisa trocar a placa. E para isso, tem placas na hora. Na Egídio Martorano, em frente ao supermercado Pimpão. E o melhor, trocando a placa do seu veículo de brinde, você ganha o suporte com o nome do seu município. Placas na hora. O Egídio Martorano, em frente ao supermercado Pimpão. For o ar, 999293526. Boletim SC Coronavírus.